e o pessoal café é bom em ó o café do ibs não é ruim não é o café não é ruim não é o café não é ruim não gente ó tinha sucos o café não é ruim não minha mamãe é ruim não nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí um like zinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do youtube tá bom estamos aí no nosso clube o clube do youtube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivo para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo ama o alta renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas baratas olha que baratas as milhas pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens e além disso você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno também tem no grupo amo alta renda e pode falar comigo pelo whatsapp promocional uma campanha para o clube ama alta renda já o grupo black card luxo participa do grupo black diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo whatsapp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo whatsapp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do black card luxo seja bem-vindo só clicar no qr code aqui vem com nosso grupo gente oi gente bom com vocês leandro vieira canal cartões de crédito alta renda estamos indo para a praia do do gonzaga em santos eu edinho minha mãe nós estamos indo lá para a praia não sou não tá ou tem apontar aqui a onde você passa pra sem parar né vamos passar lá na frente e nós estamos indo eu minha mãe o edinho nesse domingão tá eu reservei o hotel a cor com milhas milhas ao tá só pra vocês saberem e aí estamos indo lá aí eu meu irmão edinho não vou ficar no hotel isso porque no ibis porque o ibis pessoal é fica próximo a praia e a mãe não anda tão direito assim vai poder minha mãe não tá muito mais antigamente e o novo hotel um pouco distante então para nós normal minha mãe não então tá com os três cachorros também tá o Edinho com o Snape o Limpinho Joquinha né então a caminhada é longa até lá por lógico o Limpinho adora caminhar o Joquinha também mas o Snape tem na cordeira não curte muito não ele gosta de ficar solto sem a cordeira tá olha lá o Edinho dirigindo lá ó a minha mãe lá tá gostando de ir mãe tá então aparece um pouco do sol e o sol vai embora aparece um pouco do sol sol vai embora no entanto hoje é domingo dia 13 de outubro e vamos até terça-feira lá tá nós reservamos com as milhas da ao tá do ao a cor é com vinte por cento de desconto e vinte duas vezes mais milhas da ao tá então é uma promoção que teve aí nós pegamos acho que uns quatro cinco meses atrás e minha mãe conhece a praia minha mãe conhece a praia pessoal mas é uma assim ela foi uma vez só pisou na praia no rio de janeiro foi uma excursão que nós fomos da mãe e aí é minha mãe não conhece bem praia não vai conhecer hoje tá e aí eu vou levar vocês lá coadinho que ele pingo joaquinha pra vocês poderem curtir aí essa estrada de vai pra praia tá é o gonzaga santos é mais perto por isso que a gente foi pra lá que é melhor e pra nós é mais próximo também dá uma horinha de são paulo tá tá tranquilo a estrada estão vendo aí ó não tem nenhum problema vamos lá pelo rio agora olha que bonito não sei se dá pra ver tem essa essa é a lá mãe a direita lá pessoal é o rio aqui né é presa aí pessoal santo praia grande né ó ó olha que bonita estrada galera só que tá dublado né da pessoa uma moto olha ó fala ó ó ó nossa olha que essa mulher de vejo olha deve ser um horror virar assim né nossa cara que tipo eu levantei empinado pra nós que horror olha lá pessoal eu adoro ver essa essa vegetação acho muito bonito e só ó 36 e 80 o pedágio pessoal ó e tá garoando já ó é chupiscando é bom tô filmando pessoal que a gente vê tudo na estrada né aí ó galera lá no comecei do ano eu falei pra vocês sobre a meta de vocês pra 2024 lembra lá janeirinho como que tá aí vocês estão com a meta atingida o edinho me falou que 70 por cento dele tá tá quase alcançado então acho que vai bater os 100 e vocês como que estão com a meta de vocês vocês vão conseguir bater a meta de vocês estão cumprindo ela né as dívidas estão pagando tá investindo né fez uma previdência tá aplicando direitinho buscou o cartão conseguiu bater a meta atingiu a meta do cartão fala pra mim como que você vai comentando aqui no vídeo pra gente tá ó aqui ó vamos lá pelo primeiro pedágio no sem parar galera ó o edinho tá limpando o para-brisa ó dá uma olhadinha vamos passar no sem parar enquanto o pessoal eu não sei como que essas pessoas ainda carrega dinheiro pra usar pedágio olha a fila olha a fila ali e olha aqui ó de ninguém ó ó tá vendo vazio ó abriu ó tá vendo você não se parar aí esse povo fica parando pessoal olha lá atrás da fila pra que se é tão como colocar uma tag de pedágio é muito mais fácil é tem pré-pago tem pós-pago então assim desculpa não tem que pode ser no dinheiro você pode colocar no pré-pago e colocar o valor que você vai viajar fazer uma uma previsão aí 200 reais 300 reais você não fica parado na no trânsito ou você põe no pós-pago mas hoje vários bancos te dão tag de graça né por exemplo itaú quem é cliente itaú tem os cartões não paga taxa então é de graça pra ele tá o santander é de graça é porto seguro é de graça com a caixa econômica de graça qual mais c6 bank é banco inter se cobre se crede é unicred ou seja praticamente todos os bancos que você tem relacionamento tem tag até aquele banco banestes o visa infinit não paga taxa então assim praticamente todo mundo tem hoje uma tag de graça em algum banco e aí eu não consigo entender assim por que que as pessoas não têm a tag e por que as pessoas preferem ficar na fila né e como eu falei pra vocês não é desculpa falar que a turma me surge tal eles aceitam pré-pago aceita o pós-pago e os bancos te dão de graça né questão aí de buscar o conhecimento sabedoria mesmo pra poder eu faço vários vídeos de tag passando no nos pedágios mostrando pra vocês ó vocês usam a tag aqui é conecte car tá então muito boa por sinal conecte car ó conecte car e aí você passa é uma beleza tá não tem tem problema nenhum gostei tal é que beleza já já eu volto com vocês ó pessoal agora entrar no túnel ó aquele túnel de santo sabe que vai para santo ó da que meia horinha tudo lá em santa tá ó daqui meia horinha aí ó Bastante carro né Eu não imaginava que hoje teria tanto carro assim não Mas hoje o que que é Hoje é o domingo O pessoal com certeza Foram visitar A Aparecida do Norte Foram ver os seus parentes lá em São Paulo E estão voltando agora pra casa Porque o feriado foi ontem né Dia 12 das crianças né Então hoje é o pós feriado né Podemos dizer assim E o pessoal está comemorando né Também está indo pra praia Ver a família né Está muito carro carregado Está bem carregado Pessoal Saímos do túnel agora Agora a gente gastou Quantos minutos deu aqui? Uns 10 minutos no túnel Uns 10 minutos no túnel viu gente A ponte lá Alerta Radar de velocidade adiante Olha lá São Vicente Praia Grande Cubatão Guarujá Bertioga A gente vai pra onde? No sentido de qual placa? Santos Cubatão Guarujá Bertioga São Vicente Santos Faixa 2 Então a gente mantém na faixa 2 E pra lá o pessoal está indo pro São Vicente Pra onde? Praia Grande Não é o nosso caso Nós aqui Santos São Vicente Praia Grande Oi Chove Chove Mano Olha lá pessoal Olha essas matas Eu acho lindo galera Aquelas montanhas lá no final Coisa chique Aí estamos chegando já em Santos Estamos chegando já já Mas tem a entrada lá do peixinho 19 20 minutinhos pessoal A gente já chega Aí vou mostrar pra vocês a entrada de Santos Tem um peixe né Pra vocês verem a entradinha da cidade tá Já já eu volto com vocês Ó pessoal Estamos pegando uma estrada Com neblina né E a chuva aqui já né Aqui já é chuviscando Tá chovendo bastante Com neblina Não dá pra ver quase nada Agora toda a tensão Pula de cá Aí os carros querem entrar Tem um monte de cara atrás de você Fica pula de cá Aí acontece Agora é hora de ter muita tensão Fica pula de cá Já vou lá na frente Os carros querem que ia estar atrás de você Tem que andar devagar E ainda por cima Cuidado que tá muito calmo E a neblina tá forte Tá vendo Eu mandei o Edinho pro lado direito Se ele não for Dá meus gritos já já Ó Tá vendo Aqui tá muito perigoso E o pessoal pra trás Quer ultrapassar né Então a gente não Agora tá com Toda segurança Todo cuidado né Ó tá vendo Não pode ficar aquele lado ali não Que ali vai Tem carro parado também né Pessoal bate Ó Vocês não tão vendo Tem um carro aqui parado Aqui ó Tem um carro aqui ó Bem Sem luz Não tá ligada a luz dele ó Agora ele piscou Ó lá Tá vendo Tem que tacar as luzes ligadas Pra dar sinal Que tem gente né Tem um carro na frente Olha a lateral Pra vocês verem como que tá Aqui embaixo Você não vê mais nada ó Olha isso Aqui é uma ponte pessoal Olha isso E aí justo hoje Que eu trouxe minha mãe pra praia É A gente tá vendo Neblina com chuva ó Aqui já é neblina Tá Não tá chovendo mais não Ó Aí Tá vendo Olha isso Fazer o que né Já tava organizado pra viajar Já tinha feito os pontos Do Do Acói E eu usei aqueles pontos Que não ganham Não devolvem né Então eu não quis fazer cancelamento Por esse motivo Que eu ia perder os pontos Mas olha pra vocês Verem embaixo como que tá Olha isso Aqui você não vê nada Pessoal Chubro acabou ó Tá vendo Estamos chegando já em Santos Mais ou menos uns Dez minutinhos Tá Aí vamos chegar no nosso ponto final Vamos fazer lá Olha o peixinho ali Que veio pra vocês ó Olha o símbolo do De Santos ó Estamos entrando agora ó Vocês vão vir agora comigo Aquele símbolo que eu falei Da estátua de Santos ó Ó Vamos passar por ela agora Tá vendo aqui ó Posso falar aqui Aí ó Aí ó Tá vendo Então esse é o peixe ó Aí o peixe aí mãe Aí o símbolo de Santos aí ó Aí ó Esse é o símbolo Da entrada de Santos ó Tá vendo pessoal Aí ó Aí chegamos Agora vamos pro hotel Já já eu falo com vocês Eu volto com vocês novamente Tá bom Show Pessoal Olha o rodoviário ó De Santos Chegamos Tá vendo ó Rodoviário Aqui pessoal O bondinho passa aqui ó E o Edinho tá em cima do bondinho Tá vendo Aí ó Tá vendo A praça Falta mais quatro minutinhos pessoal Aqui essa rua que nós estamos Aqui atrás é o shopping O novo hotel Que é onde eu fico Então eu tenho que caminhar Tudo isso daqui Onde esse pessoal Caminhando aqui ó A praia tá aqui na ponta ó Então eu tenho que fazer Tudo isso que a minha mãe Andando a pé Até chegar lá Tá Então por isso que eu não fiquei Dessa vez Entendeu Aí ó É bem movimentado aqui Tem uma C&A aqui na frente Há um mercadinho Muitos mercados Acho lindinho ó Mercado bonitinho gente ó Ó Que chique Esse shopping da Brama É uma delícia Tá Tomei café aqui também Ó Muito legal Ó que legal Você vai dar a volta Aqui no contorno Aqui o Edinho Você vai cair na praia ó Tá vendo Aqui ó É um centrinho Muito legal Comprar aqui As lojas Tem pernambucanas Tem tudo aqui ó Ó Aqui nesse lado de cá Tá a C&A Tá ó Ó Tá vendo Aqui ó É a C&A O caçadão Aqui é o hotel É bem famoso De Santos Né Aí o Edinho Tá dando contorno aqui Por quê? Porque a gente vai cair No 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 Ibis Tá Falta Mais ou menos Uns 3 minutinhos Pra chegar Tá vendo Aqui E aqui Essas ruas aqui Eu ando tudo por aqui E muitos restaurantes Legais Ó O Brasil aqui Tem lá atrás também O novo hotel Tá aqui nessa Nessa direção À esquerda Tá E o Ibis Tá aqui à direita Tá Ó Mas o pessoal Tá caminhando Ó Tá vendo Ó Tá fazendo caminhada Ó Esse ônibus Não é de São Paulo Geralmente lá Do Jabaquara Do Tietê É Esse pessoal Vem pra cá Né Desce lá na Na rodoviária E pega o Uber E tal Ou ele vai passando Pelas praias E o pessoal Vai descendo também Tá Então Dá pra fazer Essas coisas Também aqui Com o hotel Os Anjos da Cometa Eu falei que era Quatro minutos Chegando Mas não é não Não é Onde nós estamos indo Não é próximo Da rodoviária não Então Falta 10 minutos Tá É que Quatro quilômetros Daria mais ou menos Uns 10 minutos Pelo trânsito Tá aqui Tá Só pra Deixar claro Pra vocês Tá Mas realmente Não tá chovendo Mas também Não tá com sol Mas só de ir Até a praia Minha mãe ver Tá ótimo Tá Hoje é domingo É Dia 13 De outubro De 2024 Eu, Edinho Minha mãe Passamos no No posto Agora Pra abastecer o carro Que o Edinho Vem de Verão Preto Com o carro Então É Tem que pôr Combustível Né Aqui É O caminho Estamos chegando Falta aqui 10 minutinhos Segundo o GPS Chegar no hotel Tá Lá em Angozaga Eu gosto de ficar aqui Pessoal No Sheraton Né, Edinho Quando a gente foi Pra 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 onde a gente foi mesmo Eu não sei a mãe A gente fez um cruzeiro Eu, minha mãe E o Edinho O Edinho Ficou no No Sheraton Né, Edinho Sim É muito bom O Edinho adorou Minha mãe também adorou É o hotel luxo O Sheraton Nossa, que delícia Gente Uma coisa Show Mas não aceita pet O problema é que lá O pet não aceita Aí não dá pra ficar lá Ficar os coadinhos O Lipe Joaquinha Tem que estar junto Né, então não tem como O novo hotel Aceita pet E o Ibis aceita pets Tá Aceita pets Só pra vocês saberem Que eu tô indo Pro Ibis também E pro novo hotel Que são os hotéis Que aceita pet Tá Mas chegando lá Eu vou mostrar pra vocês O hotel Vou mostrar pra vocês As dependências Ali Do Gonzaga E aí vocês vão conhecer Comigo lá Apesar que eu já mostrei Uma vez pra vocês Mas vamos recapitular Pra gente ver Como que tá agora A situação lá Do Gonzaga Como que tá O centrinho Tá Eu vou passear lá Pra vocês conhecerem Minha mãe dá uma voltinha Também Tá bom Chegando lá A gente vai almoçar Que tá morrendo de fome Depois a gente vai Melhadinha né Tá não filha Não Que o que Você fica magrinha assim Ela acabou de comer Sagadinha É Que bonitinha Não quer comer não Mas não morrendo de fome Não tô não Ó quem tá com ela Ali Olha mais Chegamos O hotel Ibs Aqui Olha lá Tá vendo ali O hotel Ibs Olha lá Aí ó De frente com a praia Que eu falei pra vocês O restaurante que dá aqui Já dá pra vir almoçar E aqui é a praia Tá vendo Então viu como tá tranquilo Minha mãe O hotel tá aqui Tá vendo O hotel e a praia aqui Então bem pertinho Tranquilo Um ó Um barzinho aqui ó Esquina do shopping Muito bom Jotam em shopping aqui Também é muito bom Bom e barato Tem ali também ó Espetos Tá Mas aqui é muito gostoso Que aí pode trazer minha mãe A gente deixa os cachorros No hotel e vem almoçar aqui Tá vendo Aí ó Que beleza Tá ó Ou se caminhar um pouquinho Pra cá Tem um calçadão Em frente da C&A Que pode almoçar com os cachorros lá também Tá ó Ó pessoal Como tá a praia Tá cheia Tá vendo Tá bem cheia Aí aqui ó É de dentro do contorno E o hotel é aqui Pessoal aqui ó Pessoal aqui a entrada Do hotel Ips Eles deram o upgrade Pra mim Toro 851 Tá Não é legal não Tá Eu vou falar pra vocês Que o hotel não Não é aquela maravilha não Tá Deixa eu mostrar aí A gente tá de frente Com o mar Tá Então a visão que nós temos Do quarto É pra essa raia de piscina E para o mar Então é uma visão boa Tá Não é uma visão ruim não Pessoal Pessoal Tem uma imobiliária aqui Aqui é um Airbnb Aqui é o lugar de você Colocar o carro Eles guardam pra você E nós vamos lá E o Edinho Lá no Onde tá aquele calçadão Onde tá o novo hotel Tá Só pra vocês conhecerem A princípio A entrada do Ips É bonita Só que os quartos É igualzinho De Ips Tá pessoal Não se iludam Achando que vão ficar Em quarto maravilhoso Que não vai Eles deram o upgrade Pra mim Com a vista Pro mar E a piscina Que a gente enxerga Não é do hotel É do Airbnb Que era do hotel Mercury Tá Então essa é a visão Que você tem Que nós estamos No Ips Aqui Aqui ó Aqui no shopping Com o Edinho Shopping Balneário É que eu venho direto Ele aqui Mas eu não guardo nomes Né É o shopping Balneário Ó Olha lá Tá vendo Ó As crianças brincando Olha lá Tomando café Tá lotado o shopping Ó Os turistas Estão Mandando bala Olha aí Ó pessoal Café é bom hein Ó Ó O café do Ips Não é ruim não Ó O café não é ruim não É o café não é ruim não Gente ó O café não é ruim não Minha mamãe O café não é ruim não A Bora A Bora É um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma